Estamos vivos, precisamos acreditar, vamos trabalhar para fazer um grande jogo lá em Joinville contra o Atlético. Eles estão jogando nesse momento, muita coisa pode acontecer e a expectativa e a intenção é somente em vencer o jogo. É o que nos resta, dependendo de dois jogos, então a gente tem que ter também atenção nisto. O jogo um pouquinho dispersivo, um pouquinho sonolento, moroso, faltou um pouquinho de velocidade, da intensidade da entrega que nós tivemos contra Cruzeiro, mas mesmo assim no primeiro tempo nós tivemos mais oportunidades. o Atlético nas suas três situações de contra-ataque. Eu acho que foi um jogo um pouquinho tenso, nervoso, até em função da expectativa que foi criada. Nós tínhamos alertado para que tivéssemos um controle e não fizemos um grande jogo. Mas hoje era importante vencer e fizemos o resultado, infelizmente algumas dentro da rodada não foi importante para nós. Mas uma semana aí de vida para a gente, na última rodada, tentar sair. Aqui no fundo, o Edmilson fez um gol, ele tem uma excelente média contigo, são seis jogos, cinco gols. O Bernardo entrou no segundo tempo e também fez um gol e a torcida, claro, cria expectativa, quem sabe, na decisão. E o Bernardo brilha em decisões de semana que vem lá em Joinville e ele iniciar a partida ou jogar um pouco mais. Queria que você falasse sobre esses dois jogadores em especial. A estrela que o Edmilson tem, você já o conhecia do Japão. E o Bernardo que entrou, e podemos dizer, fez o gol do alívio, porque enquanto estava 1x0, o torcedor estava tenso. Se você espera durante a semana trabalhar com o Bernardo, se ele tem alguma possibilidade de iniciar o jogo semana que vem como titular. O Edmilson eu já o conhecia, foi importante. Tem presença diária, está fazendo os gols, está nos ajudando. O Bernardo, desde que cheguei, ele vinha de uma lesão. E aí, no processo de evolução da parte física, até a clínica mesmo. E está demonstrando nos treinamentos que está querendo. Só que eu tenho que ter alguns cuidados, para mim, não entrar já pensando numa troca. Eu tinha outros jogadores com algumas dificuldades. Nós já perdemos dois atletas aí, em função do terceiro cartão amarelo. E eu tinha dentro da convocação sete, e dois foram suspensos. Mas, eu vou, a partir de terça-feira, já pensar na equipe, para a gente fazer um grande jogo lá. E, a princípio, vamos trabalhar a semana para decidir. Edilson, aqui. Edilson, eu sei que você está há pouco tempo aqui no futebol carioca, pouco tempo à frente do Vasco da Gama. Mas, lamentavelmente, na última rodada, um carioca, infelizmente, vai ser rebaixado para a segunda divisão do futebol brasileiro. Eu queria que você comentasse essa fase ruim, mais uma da fase do futebol carioca, em que um clube, no ano que vem, vai jogar a Série B, e dois dos gigantes do futebol carioca. Eu gostaria que você comentasse essa fase ruim do futebol carioca. Olha, eu cheguei agora, mas eu vi setenta mil pessoas na quarta, eu vi cinquenta ontem, hoje sessenta. E eu vejo o tanto que o torcedor carioca gosta de futebol. Então, agora eu não tenho razão, não posso te explicar, não seria coerente com um mês de trabalho eu julgar. Eu, a minha preocupação hoje é com o Vasco, e estou procurando dar a minha contribuição, e para que a gente consiga sair. Adilson, aqui nessa semana de decisão, atenção, ansiedade, a semana inteira, como é que você vai ter de trabalhar o psicológico de cada jogador nesse momento? É como foi hoje, só que você perde. O futebol é muito dinâmico, acontece em inúmeras situações, e às vezes numa tarde, numa noite, o aspecto... Daqui a pouco podemos jogar lá debaixo de água, que chove bastante. Acontece muita coisa, e a gente pede para que tenha tranquilidade, consciência, organização, faça o simples, coisa que nós tivemos dificuldades hoje. A gente trabalhou ali dois dias no posicionamento, em cima daquilo que nós íamos enfrentar, e não fugiu em nada, só teve a troca só do Eli Carls, do Delay, o Martínez jogando, os três no meio, a gente posicionou isso lá, só que nós fomos abaixo daquilo que nós vínhamos jogando. Elogiei outros jogos, hoje não foi o Vasco que nós estávamos acostumados a ver recentemente. Agora, eu vou pedir para que tenha o espírito de outros jogos que eu vi. Adilson, aqui atrás de novo, em cima daquela resposta anterior sobre o futebol do Rio de Janeiro, você acha que essas constantes mudanças de treinador, isso poderia ser uma explicação para dois grandes, como São Vasco e Fluminense, e também o Curitiba, que também já foi campeão brasileiro, estarem numa situação como essa hoje, constantemente estropeando treinador? Não, não é só a troca de treinador, quer dizer, em janeiro estava aqui o Paulo Otório, que eu tenho o maior respeito, admiração, carinho, profissional extremamente competente, então não é o treinador. É que nós precisamos mudar um pouquinho a nossa mentalidade também, e estar transferindo só para uma pessoa. É coletivo e um todo. Agora eu não vou aqui julgar, porque eu cheguei a esses dias, dentro daquilo que eu encontrei, eu procurei trabalhar para que a gente reagisse. E estamos com vida ainda, não depende somente do Vasco, mas estamos na expectativa de fazer um grande jogo, vencer e acontecer alguma coisa na rodada que nos ajude também. Adilson, boa noite. A situação está bem clara, matematicamente. Se o Vasco perder ou empatar contra o Atlético de Bahia, se ele está remachado. E se ele ganhar, tem boas chances de escapar, porque aí precisaria de um resultado, ou o Criciúma não empatar com o Botafogo aqui no Rio, ou o Coritiba ganhar do São Paulo fora de casa. Quer dizer, o Vasco ganhando, tem boas possibilidades de escapar, pelo retrospecto dos outros times. Como é que é ter que ir para um jogo como esse, fora de casa, tendo a obrigação, em três resultados, de conseguir a vitória, sabendo-se que o time da Cátia de Paraná, tem um time melhor que o do Vasco? Mas no futebol nós já vimos inúmeras situações, e pode acontecer. A própria rodada da Série B no sábado, se alguns tivessem vencido, o outro empatou, o outro perdeu fora, e foi decidido com três na última rodada. Então, nós temos consciência que nós precisamos vencer o jogo. E aí, em cima daquilo que você mencionou, pode acontecer alguma coisa. Eu acredito ainda. Eu queria que você fale um pouco mais do Bernardo, que foi um jogador que, se eu não me engano, você que colocou ele como profissional no Cruzeiro. Você demonstrou muito talento, e aí depois você foi para um lado, ele foi para o outro, você chegou aqui no Vasco, ele já é um jogador mais rodado, teve algumas polêmicas extra-campo, mas você já viu que o torcedor gosta bastante dele. E eu queria que você falasse desse trabalho que você tem feito com ele. Em outras ocasiões, você falou que só teria condições de jogar 25 minutos e tudo mais, e jogo a jogo a torcida vinha pedindo, pedindo, e você não mudou esse planejamento. Eu queria que você falasse do Bernardo, dessa convivência que você teve de início da carreira dele, e também esse trabalho que você tem feito com ele aos poucos, agora no Vasco. Nós lançamos lá em 2008, 2009, uma safra boa de atletas no Cruzeiro, e ele é um jogador talentoso, que tem um potencial enorme, fez por merecer todo esse carinho do torcedor, por ser um jogador decisivo, de uma bola parada extraordinária, de ter a frieza, decidir. Só que volto a repetir. Eu cheguei aqui, ele estava voltando de uma lesão, ele estava num processo de transição, a gente tendo alguns cuidados, e ele procurando melhorar a sua parte física. A técnica, a gente já sabe. Então, a minha intenção sempre foi ajudá-lo. Agora, às vezes nós não vamos agradar determinado segmento, mas eu procuro ser justo, correto, coerente, e fazer aquilo que eu acho que é importante para o bem da equipe. Semana.